A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021. Virando a página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Performance de ilustração com Mariama Fonseca. Classificação livre. Recurso de acessibilidade. Libras. Oi, eu sou Mariama Fonseca e assino como ama. Eu sou morena, tenho cabelos cacheados, um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos escuros, óculos. Estou vestida com um vestido preto, uma enxarpe colorida. E atrás de mim tem uma mesa, uma parede branca com alguns quadros. Estou sentada numa mesa com alguns livros, pincéis, papéis e tintas. Bom, eu sou ilustradora freelancer, trabalho há cerca de 6 anos com ilustração. Mãe da Yara e moro mais de 10 anos em Belo Horizonte. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma ilustração, um pouco do meu processo criativo. E antes eu só queria mostrar duas produções mais recentes que eu fiz. Primeiro, o livro Você, Feminista e Não Sabe? Da autora Angélica Calil, que eu tive o prazer de ilustrar. São entrevistas ilustradas com algumas personalidades que tratam do feminismo. E ele também está disponível na internet e no canal do YouTube, essas entrevistas. E o mais recente, ano passado, eu lancei o Amigas que se encontraram na história. É a história de 20 mulheres, 10 duplas de amigas, que fizeram algumas coisas no mundo e relevantes a partir dessa amizade. Também da Angélica Calil. Bem, o assunto do festival deste ano é virando a página, tecendo amanhãs. E pra isso, eu pensei em fazer uma ilustração contando um pouco da produção de um livro. Vou mostrar pra vocês como eu cheguei nessa ideia. Antes de mais nada, é importante você fazer pequenos rascunhos da sua ideia. Ilustrações pequenas, sem muita pretensão. Mesmo pra gente observar o que a gente pode gerar a partir dessa frase, no caso. Algumas sugestões eu fiz, gostei de duas, outras eu descartei. Primeiro, eu cheguei na conclusão de fazer uma mulher tecendo um livro pequeno. Eu gosto muito de trabalhar com contrastes de tamanho. Então, a personagem grande e o livro pequeno. E a partir dessa ideia, eu imaginei o livro sendo construído a partir da dobra. A partir da costura. É a partir daí que um livro nasce. Só que eu achei que eu poderia ir um pouco além. Comecei, então, a planejar uma ilustração que falasse um pouco da cadeia produtiva do livro. Eu acho que, como ilustradora, é importante a gente entender como é que o livro faz chegar até a gente. Então, eu trouxe um pouco da biblioteca comunitária, o editor, o ilustrador, a livreira, a gráfica, a distribuição do livro, o leitor, a mediação e também quem faz a divulgação desses livros. Ah, e claro, o festival também, que é muito importante para a produção do livro. Depois dessas ilustrações, eu fui fazendo um rascunho do que seriam as personagens. Fiz mesmo no computador e imprimi, para eu ter noção do quanto que eu teria que trabalhar nos detalhes no tamanho da imagem real. Hoje, eu vou fazer a ilustração feita à mão na tinta. Mas, normalmente, eu gosto de misturar as técnicas usando o computador e as técnicas manuais de pintura. Então, eu cheguei numa ideia geral no tamanho. Fiz um rascunho bem rápido da ilustração, só para entender a composição da imagem e o tamanho que ela vai ficar no papel A3. A partir disso, eu fiz ilustrações menores, já com mais detalhes, recortei e montei ela aqui nessa composição no A3. O que eu vou fazer agora é ligar a minha mesa de luz e passar limpo essa imagem para um outro papel, que é onde vai ser finalizada a ilustração. Eu coloquei o desenho agora na mesa de luz e vou passar ele num lápis vermelho. Eu gosto de usar o lápis vermelho ou azul, porque quando a gente vai colocar tinta por cima, não tem problema se ele aparecer. Às vezes, dá até um charme para o desenho. Então, eu vou, com cuidado, coloquei um papel, uma fita crepe para segurar o desenho, para não mover o papel quando precisar. E vou agora fazer os detalhes de cada personagem. E vou agora fazer os detalhes de cada personagem. Bom, eu acabei de passar meu desenho em uma limpo, né? E agora eu vou desligar a mesa de luz e ver se tá tudo funcionando, se faltou algum detalhe. Bem, alguns detalhes eu vi que passou despercebido, coisas pequenas que eu posso fazer na hora da finalização, como algumas plantinhas aqui e os nomes que eu coloquei em algumas imagens. Agora, a gente vai pensar nas cores. Se você tem dificuldade em escolher cores, eu recomendo que você faça uma paleta mais reduzida. Essa imagem, eu acho que pede muita coisa colorida. Eu vou usar a tinta guache. Por quê? Porque na tinta guache a gente consegue alcançar detalhes pequenos. Se eu fosse usar acrílica, que é uma tinta que normalmente eu já uso, eu não consigo detalhes tão pequenos no pincel. E aí eu vou misturar também lápis de cor, essas coisas. À medida que eu vou fazendo, eu vou pensando nas cores. Dessa vez eu vou trabalhar muito com intuição, porque eu tenho muitos elementos e vou ver no que combina. Pra quem gosta de pensar essas cores antes, eu recomendo fazer uma espécie de paleta de couro, ou até fazer um círculo cromático e estudar as cores complementares, né? Enfim, pra poder você pensar melhor isso, esse desenho. Uma coisa importante. Tem gente que coloca a fita crepe em volta pra criar uma espécie de moldura. Eu vou colocar aqui, mas ao mesmo tempo ele pode me atrapalhar na mobilidade da imagem. Eu só vou tirar minha mesa de luz, pra poder conseguir apoiar aqui na minha melhor, pra poder fazer a pintura. Eu gosto muito de desenhar usando dois potes de água. Um pra limpar o meu pincel e o outro pra mesclar com as cores. Ah, e pra godê, a gente tem o tradicional godê, né? Já com as paletas. Mas quem não tiver, eu gosto muito de usar essa forminha de ovo. Eu acho que super resolve. Antes, eu vou colocar uma fita apenas pra criar uma espécie de moldura. E vou tentar... Passar uma camada de couro no papel todo antes. Pra tirar um pouco da cola da fita, Antes, pra ela não rasgar meu papel na hora de tirar, Eu passo ela em uma outra superfície e tiro um pouco da cola. Sobre o papel. É importante, se você vai usar tinta, especialmente tinta que contém muita água, Às vezes uma aquarela, É importante que você coloque um papel com gramatura mais alta. Esse aqui, se eu não me engano, é 180 gramas. Ele não é tão alto, Mas como eu vou usar uma tinta mais densa, não tem tanto problema. Bom, sobre os pincéis. Eu gosto muito de usar os pincéis chatos. Resta a lei da que os pincéis chatos são pra tintas densas, E os redondos, pras mais aguadas. Mas nenhuma polícia do pincel vai te pegar se você fizer ao contrário, Ou tudo bem. Então, usa o que for mais confortável. Eu vou criar uma camada com uma cor mais... Amarelada. Vou matizar o papel que eles falam. Só que dessa vez eu vou botar... Eu ia botar uma tinta acrílica, mas... Eu acho que eu vou... Não, se bem que eu vou pôr acrílica mesmo. Por quê? Se eu pôr mais água depois com outra tinta, Pode ser que essa tinta de baixo solte. Então, eu vou espalhar bem. E vou passar no meu papel inteiro. Por isso que é importante, às vezes, usar o lápis vermelho embaixo. Se eu estivesse usando um grafite, por exemplo, Provavelmente ia sair... Ia ficar meio cinza. Tem que tomar cuidado pra não botar muita água e esse papel subir. Vou criar onda. Se tiver algum ponto na imagem que você queira deixar branco, É importante deixar nesse momento agora. O branco do papel é importante pra esse ponto de luz. Você pode usar um pincel maior pra poder fazer isso. É porque... Eu não tinha um outro melhor pra esse. Veja que eu não coloco... Eu não gosto de colocar muito... Ordem na pintura, no sentido de... O pincel ir pro lado ou pra baixo. Isso aqui não é importante pra mim na finalização. Que eu gosto até do efeito de mancha no fundo. Bom, eu já matizei o papel, já fiz esse fundo. Eu não me importo mais com a borda. Então, pra eu ter movimento e poder pintar os detalhes, Eu vou tirar a fita crepe. E começar a colorir. Só vou esperar secar um pouco. Pra... A tinta não manchar. Depois que eu tirar aqui essa borda. Bem, o desenho já tá... A pintura aqui embaixo já tá seca. Eu vou começar a colorir. Eu só não vou tirar a crepe agora. Porque pra mim aqui vai ser... Eu vou pensar primeiro se eu coloco mais alguma camada embaixo. Então, eu vou começar a colorir. É legal também... Quando você vai fazer uma ilustração. Às vezes, nos casos, algumas referências. Eu costumo procurar referências nos próprios livros que me interessam. E olhar um pouco... Como é que foi que aquela pessoa fez aquele desenho. Não só a técnica, né? Mas como ela pensou algumas soluções pra aquele desenho. Deixa eu achar um pincel menor. Aqui. Eu falei que não ia usar acrílica, mas eu tô usando porque algumas cores, pra mim, da crepe, já estão mais interessantes. Mas na hora de fazer detalhes menores, o guacho vai me servir bem. E uso o mesmo misturado. Não tenho muito... Não tenho muito... Uma separação. Essa cor aqui é bem parecida com a do fundo. Mas depois ela vai se destacar quando coloca as outras. Outra produção do livro, eu me interesso muito pelo livro infantil. Ou o livro pra criança. Ilustradores como Cissa Fittipaldi e Graça Lima fizeram parte muito da minha infância. E eu adorava ficar olhando os livros que elas produziam. O legal também de fazer no guache ou na acrílica é misturar depois no lápis de cor por cima. Que aí você pode fazer detalhes de sombra, por exemplo. Outra vantagem também do guache e da acrílica é se deu errado, dá pra passar por cima. Uma das cores que eu mais uso nas minhas ilustrações é esse azul turquesa, um rosa, um amarelo, um melão. Que dá essa paleta mais doce. Uma dica pras cores é você usar da própria paleta suja, misturar com outras, pra conseguir diferentes tonalidades também. Uma das cores que eu mais uso nas minhas ilustrações. Uma das cores que eu mais uso nas minhas ilustrações. Bom, a base do desenho tá praticamente pronta. Eu preciso mexer em alguns detalhes e alguns erros que acontecem no percurso, que é comum e é normal. Então, eu vou tirar a fita crepe e tentar mover a imagem pra poder fazer esses detalhes. Uma dica é tirar a fita crepe de fora, de dentro pra fora, pra não arranhar ou rasgar o papel. Confesso que é uma das melhores partes é tirar a fita crepe, mas normalmente quando o desenho já tá acabado. Muita coisa pra finalizar ainda, mas a maioria das coisas eu vou fazer com lápis cor e ainda tinta em alguns pontos que eu não coloquei. Alguns personagens eu quis trabalhar com pessoas reais, que já estão dentro da produção do livro. Eu não sei se você vai reconhecer algum deles. É importante lembrar que você vai sujar muito as mãos fazendo isso. Bom, eu tô partindo para a fita crepe. No final, alguns pontos mais escuros, que estão em preto, eu vou finalizar com a tinta mesmo escura, pra dar um contraste maior e fechar algumas sombras, talvez. Então, já fico no final. Bom, cheguei ao final do desenho. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço o Fli pelo convite e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto